Alunos, alunas, vamos retomar a última parte da aula 6 que é com muita emoção e expectativa para a gente entrar na aula 7 para falar das figuras mais assertivas eu tenho um ranking completo com estatística percentual e também falar dos indicadores e osciladores só que antes eu preciso acabar essa parte de candlestick que é muito eficiente mas também muito simples agora é um simples diferente, não sei se vocês perceberam ao longo de toda a aula 6 eu tenho explicado algumas partes que eu nunca tinha falado já tinha citado esses temas no youtube do modalmais mas não com um tamanho detalhamento e algumas características que eu quis ressaltar aqui com vocês comparação entre canal e resistência, que o canal é muito melhor agora estou passando a vocês de uma forma mais detalhada a candlestick falamos muito sobre linhas de tendência, memórias de preço o pivô, tentei trazer para vocês o maior detalhamento possível porque é um aspecto que muita gente fica em dúvida e com certeza, todos esses argumentos nós iremos utilizar quando eu for juntar tudo na aula de setups combinado? pessoal, candlestick, então não tem que decorar 50 padrões tem que entender os principais e eu fiz uma lista aqui com os principais foi assim que a gente finalizou a aula anterior mostrando em movimentos de queda para possível alto martelo o martelo invertido, a estrela da manhã, o bebê abandonado se ficou um pouco nebuloso a parte de gap tudo bem por quê? teremos um tema específico sobre gaps aliás, minha grande paixão da análise técnica eu vou explicar tim-tim por tim-tim toda a parte psicológica de preenchimentos de gap o harami, o harami cross em gol foi linha penetrante e o contrário, em alta para uma queda então, utilizem esses dois cards todos os materiais sempre vocês vão receber pessoal, um grande resumo aqui em fundos, fiquem atentos em martelos ainda mais com longos pavios em topos, dois giz e além do martelo em fundo eu não perco os olhos quando eu vejo em golfe padrão envolvente então, eu não estou aqui em cima do muro não eu estou dizendo para vocês do aspecto de candlestick o que tem que olhar bem vale ressaltar que eu expliquei com muita calma algumas características principais que muitos se perdem não é uma primeira alta que você já vai encontrar um 2G tem que ter uma sequência de alta tem que ter uma sequência de queda e também um outro aspecto bem importante é a confirmação então, você está aqui em uma queda você olha o martelo tem que romper a máxima desse martelo que virada aqui, hein? esse ativo não tem mais esse gráfico já é relíquia, né? é o gráfico de Souza Cruz então, eu gosto de alguns gráficos importantes e esse gráfico aqui de Souza Cruz já é relíquia que belo martelo aliás, fez um gap de exaustão aqui que vocês vão aprender na aula de gaps guardem esse nome gap de exaustão é o soco do lutador cansado então, martelo, martelão lindo, lindo, lindo aqui Leandro, o que é melhor que um martelo? dois martelos e por quê? pessoal, o comprador está falando deste ponto não passe, eu vou comprar e papapapá, sobe aí no dia seguinte tenta cair de novo e fala não adianta, aqui eu compro mais papapá, sobe e rompeu a máxima pessoal, esse padrão aqui nesse gráfico foi tão lindo, tão lindo, tão lindo dá vontade de fazer um novo quadro em casa não, mas também é forçado mas dá vontade mas na prática eu não coloco não eu já brinquei com isso mas eu não coloco pessoal, agora vamos focar aqui por que que esse gráfico está tão espetacular vamos analisar vamos analisar em conjunto na falta de um foram dois martelos vinha de uma queda intensa que é o que eu peço não é o começo de um movimento que o candle já é relevante a queda bem intensa saiu de nove reais para seis você pode olhar aqui depois você vai receber o material de nove esta mínima está em seis então é uma queda violenta dois martelos o que mais? quanto maior melhor o pavio pavio bem longo se você não colocar o cursor para ver o percentual da queda pavios acima de dois três por cento já estão ficando bons acima de cinco então é espetacular porque vai e volta o movimento dois martelos longos pavios a mínima estava distante e aí ao longo do dia compraram de novo e o preço subiu fechando lá perto da abertura vocês estão percebendo que foram dois martelos com corpos de queda? o que eu tinha falado antes? a cor do corpo não é significativa quantos livros em inglês eu já li que a cor do corpo é significativa? ah, mas não me importa o que importa é o que funciona e eu tenho 21 anos de estudo de tela muitos devem ter passado despercebido ah, o Leandro falou que a cor do corpo não importa legal isso aí também acho que é detalhe não é importante eu jamais iria desconsiderar um padrão deste dois martelos pavios longos excelentes o que mais? você percebe que o primeiro martelo tem um cabelinho? tudo bem não tem problema algum e o que a gente tem aqui também que se fosse o único martelo a gente poderia tentar ver vocês vão ter essa aula para entender melhor os gaps tem gap daqui tem gap daqui do lado esquerdo com certeza tem gap de corpo do lado direito até é melhor eu vejo o gap completo bebê abandonado por ter do lado esquerdo o encontro dos pavios a gente muda o nome para estrela da manhã só que não temos apenas um candle temos dois então não seria um bebê abandonado ou uma estrela da manhã mas a gente pode pensar numa ilha de reversão que eu também vou ensinar na aula de gap mas Leandro eu não posso chamar de uma estrela dupla da manhã? pode eu deixo tá? eu deixo então esses gaps dos dois lados também mostram a grande relevância dessa possível reversão lindo movimento pessoal de livro aqui essa tela dois martelos com pavios longos e gaps dos dois lados que a gente vai detalhar na aula 8 tudo sobre gaps gaps dos dois lados pelo menos do lado direito gap completo e do lado esquerdo ao menos um gap de corpo gap dos dois lados aqui tá lindo aqui tá espetacular e não é à toa que o ativo que caiu de 9 para 6 aqui já tava em 6,60 6,70 chegou a buscar acima da região de 8 reais bela retomada ótima recuperação aqui no ativo em pomo 4 alguns padrões importantes o engolfo não tem como não olhar o engolfo aqui é uma deriva que a gente vai aprender com calma essa figura e você vê que no final da deriva ficou formando martelo em final de alta que muda de nome pra enforcado 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 esse último enforcado já tá martelo de Thor já não é tão relevante mas os quentos anteriores já começavam a dar sinais de esgotamento eu gosto de martelo invertido aqui em final de alta que muda de nome para estrela cadente chute em star tem um mínimo de pavio inferior que não descaracteriza como eu bem expliquei aí nas particularidades de candlestick talvez se você começou a passar e adiantar a aula não faça isso volte porque esses detalhes que eu acho que são importantes eu tenho uma linha de técnica muito simples eu acho que a simplicidade é a grande sofisticação o menos é mais só que é uma simplicidade que demorou para enxergar vocês não acham que eu comecei a olhar análise gráfica em 99 e 2000 e eu achei muito simples linhas de tendência suporte e resistência figuras e candle eu achei super simples o que eu fiz não dei bola e quis olhar mais de mil indicadores sabe pra quê? pra depois dar um novo passo pra trás depois conseguir avançar bem em toda a minha leitura porque o simples é o que funciona então não tenha tanta ansiedade pros indicadores e aproveite bem toda essa simplicidade que é o coração de todo o movimento da análise gráfica da análise técnica então vamos seguir olha só como martelos e dojis são realmente bem frequentes em toda a reversão lição de casa eu gostaria que você pegasse gráficos com liquidez desse um zoom alt pegasse aí tempos anteriores meses anos anteriores e dá uma olhada nesses pontos de reversões quais foram os candles com certeza você vai ver muito 2G muito martelo em suas variações muito engolfo alguns raramis como aqui a gente vai enxergar deixa eu ver aqui um rarame cross 2G spinning top martelo com um pequeno pavio superior que não descaracteriza um spinning top com um enforcado então pessoal você vê que não tem muito segredo os candles que eu apresentei são realmente os relevantes não faz sentido eu apresentar a vocês em vez de 10 padrões 50 onde você se confundiria todo ou toda teria que decorar não teria que aprender não eu quero ensinar a vocês o que é relevante com bastante simplicidade aqui um outro exemplo eu gosto quando coincide martelo com mulher grávida interessante ou aqui um 2G mais gordinho com mulher grávida também interessante um engolfo de queda um 2G um long 2G então 2G suas variações martelo suas variações mulher grávida e o seu inverso que é o engolfo são os padrões mais pertinentes e mais relevantes grande frequência e também bastante relevância com alto grau de assertividade o que você falou Leandro 2G suas variações martelo suas variações impossível ter decorado tantos gráficos impossível então vamos lá ver o que tem aqui 2G mulher grávida 2G com engolfo de queda aqui o engolfo mas com um exemplo que muitos discordam que as vezes a abertura não bate abaixo do corpo anterior está perto mas eu considero ainda mais se a parte superior compensar tá eu não perco oportunidade assim deixa eu dar um exemplo de engolfo que eu não perco o engolfo bonito ele é assim mas imagina só se você deslocar um pouquinho pra cima este candle verde se você tiver um candle assim muitas vezes até maior amplitude só que se você pegar no detalhe o corpo aqui tá mais alto que esse não tá envolvendo totalmente mas eu não descaracterizo então se você pegar aqui na lupa você vai ver que a parte superior tá bem acima do corpo anterior mas na parte de baixo nem tanto ó eu considero o engolfo eu deixo mas concordo que tecnicamente não está perfeito mas conforme eu expliquei ele traz certa relevância e ele compensa no outro lado pessoal quando a gente tiver aula de gaps eu vou juntar um monte de coisa tá aqui só um exemplo bem básico tentou subir grande engolfo trazendo novamente o ativo para este gap e trouxe uma queda intensa eu sou muito apaixonado pelo engolfo o engolfo é muito interessante até porque quando eu aprendi análise técnica o doji e o martelo ganha fama né doji e martelo ganha fama e o engolfo não tem tanta fama e aí eu comecei a achar uma injustiça com o engolfo e aí de lá pra cá eu tenho defendido bastante chama muita atenção o engolfo nunca se esqueçam da confirmação tá em queda faz o martelo tem que romper a máxima aqui nem que seja um centavo no dia seguinte tá em alta faz um candle de equilíbrio aqui um doji tem que romper essa mínima por quê? posso levantar? não vai ficar estranho aqui na câmera né mas deixa eu ficar sentado eu sou o touro eu tô empurrando o urso eu tô empurrando o urso né um dia de alta segundo dia de alta terceiro dia de alta no quarto dia eu não consegui empurrar o urso será que eu descansei? será que eu dei uma parada eu vi uma amiga uma amiga eu tô conversando eu tô tomando um suco e tô segurando ele com o dedinho daqui a pouco eu volto a empurrar ele pra cima pode ser mas e se eu cansei para tomar uma reversão e o urso agora vai me empurrar aí onde eu parei eu vou dar um passo pra trás então a perda dessa mínima aqui na alta ou da máxima depois de uma queda é justamente o oponente que tava forte mostrar que após ele ter tido uma pausa ele tá andando agora ao contrário se eu for empurrado é sinal que eu não tô só conversando com um amigo e vou voltar a empurrar o meu oponente por isso que é muito importante ter a quebra aqui da mínima eu já vi várias vezes começar a subir forma o 2G não perde a mínima e volta a subir então não é pra adivinhar é pra monitorar e essa sinalização de confirmação é de suma importância muito importante pessoal aqui foi um gráfico da Vale espetacular e ele reflete muito tudo que eu gosto fundos com engolfo topos com 2G aqui na falta de um tem quatro que é indo de reversão esse 2G aqui tá lindo que é uma estrela da noite tem gap de corpo dos dois lados estão vendo se você apagar os pavios tem gap de corpo dos dois lados esse 2G estrela da noite 2G aqui também aqui também tem 2G então é muito comum sem ficar em cima do muro em momentos de topo 2G é bem comum em momentos de fundo eu vejo tanto martelo quanto engolfo gosto dos dois martelo com pavio longo e o engolfo que é um padrão muito completo aqui tem engolfo no 1G tem engolfo no fundo 2G tem engolfo no 3G tem engolfo aqui no fundo 4G engolfo completo né não é nem com exceção ó o corpo ele tá envolvendo todo o corpo anterior o corpo tá envolvendo todo o corpo anterior e o corpo aqui tá envolvendo todo o corpo anterior não é à toa que trouxe uma linda alta uma linda alta uma linda alta em dois tempos e uma linda alta e nenhum dos 4 engolfos perderam suas mínimas que seriam bons pontos de stop Leandro o segundo engolfo aqui eu não tô entendendo é um conceito avançado que eu vou mostrar na sequência eu já falei superficialmente com vocês pra quem me acompanha mas vamos olhar com calma sobre esse conceito avançado de blending candles e também tem um inside candles alguns exemplos práticos olha esse martelo no Ibovespa foi lindo quando você já viu o pavio bem maior bem maior do que o corpo é um padrão que eu gosto e gosto bastante padrão espetacular espetacular esse martelo aqui olha que reversão olha que forte movimentação de alta esse martelo alguns outros exemplos aqui um Harami lá em cima um Doji então eu tô aqui com alguns exemplos até que vocês podem rabiscar vocês vão receber esses materiais Doji lá no topo mulher grávida aqui embaixo esta alta de petro deixando um gap no caminho e formando um Doji aqui depois de 3 6 sétimo dia de alta eu me lembro que eu dei um call de venda para ganhar com a queda com o aluguel e foi uma queda intensa saiu de 28,5 para 26 em duas semanas e olha o que eu estava explicando a vocês vamos lá esse Doji quer dizer alguma coisa não por quê porque acabou de formar uma mulher grávida acabou de reverter a queda acabou de reverter a queda para uma alta então muita calma nessa hora acabou de ter o padrão de reversão da mulher grávida rompeu máxima então calma esse Doji você vai se assustar por quê não tem sentido meu Drô tá bom mas e esse agora sim porque já tem uma sequência de alta então neste curso eu quis explicar justamente esses aspectos que muita gente desconhece e tem uma interpretação até mesmo errada ou não faz ideia de como fazer pô começou a subir tem um Doji vai cair não 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 se assuste com esse Doji e início de movimentação martelo e suas variações acordo com o corpo significativa não pequeno pavio superior e martelo atrapalha também não então eu tentei pegar tudo sobre candlestick que eu consegui trazer a minha interpretação e com bons argumentos porque são argumentos sobre o aspecto de acerto na análise do nosso candlestick agora esse Doji está espetacular não tem como perder a gente vai aprender sobre gaps mas a alta por si só já trazia um movimento de sequência e o Doji um equilíbrio que perdeu a mínima e aí trouxe uma queda intensa aqui no gráfico de Petrobras seguinte sequência de queda um Doji quase um spinning top aí a gente teve uma boa alta uma alta espetacular o Doji você vê que aqui a sequência não estava tão frequente de pregões não tinha 6, 7, 8 pregões mas você vê que teve um candle aqui que equivale a uns 3, 4 dias dá uma olhada aqui esta queda até aqui demorou 1, 2, 3, 4 dias recuperou em 1, 2 então por ter tido um candle bem grande eu já começo a considerar esse 2G porque não tem a ver muito com quantidade de pregões e sim com acumulação percentual onde quem comprou aqui embaixo e tamanha alta em pouco tempo após um equilíbrio já está louco da vida para fazer o que? pôr no bolso esse lucro exatamente próximo exemplo gosto demais de engolfo de padrão envolvente olha que demais olha que engolfo subiu descansou explodiu mínima do engolfo totalmente respeitada totalmente respeitada aqui em Itaú bondoji também de reversão vinha uma boa sequência já tinha um after seven de queda martelo quanto maior o pavio melhor rompeu máxima e reverteu não sei se vocês já estavam no mercado no momento da tragédia da Vale a segunda tragédia e nesse momento da tragédia eu nem queria mais olhar Vale eu sempre chamei Vale de Fênix porque qualquer movimento de queda ela ressurgia das cinzas e explodia então é uma ação que tecnicamente sempre foi a melhor ainda mais na época que ela era o código Vale 5 depois entrou no novo mercado conteúdo que eu já ensinei a vocês pessoal mesmo parecendo que a gente ainda não entrou em conteúdos mais avançados você já tem bastante conhecimento olha como é fácil trazer assuntos anteriores a Vale entrou no novo mercado e não tem mais Vale 5 não tem mais PN só tem ON virou Vale 3 mas ela ainda assim é um papel bem técnico graficamente teve a tragédia deixou esse gap gigante e nessas duas semanas pós tragédia eu mal queria olhar o papel mais profissional que eu sou tinha que olhar quando fez esse engolfo no dia que fechou com esse engolfo falei pessoal vocês estão vendo que eu estou evitando o ativo eu estou bem chateado mas não tem como negar os players rasparam tudo que queriam e o papel porque para fazer um engolfo tem que ter muito volume tem que ter muita agressão muita vontade de comprar então quando fez esse engolfo eu falei olha não tem como não olhar para a Vale olhei alguns outros aspectos de volume que eu vou ensinar a vocês e o ativo não deu outra ele explodiu ele sai aqui de 40 a 41 e vai lá para 50 51 52 53 e o engolfo foi um dos principais argumentos de tamanha movimentação de alta na Vale 3 então o engolfo é espetacular é espetacular se você começou esta aula 6 sem dar valor ao engolfo por gentileza agora dê valor ao padrão envolvente ao engolfo 2G reverteu a queda para uma alta no índice e depois de uma linda sequência de alta reverteu a alta para uma queda vale ressaltar que 2G em congestão não quer dizer nada 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 não quer dizer nada porque o equilíbrio depois de um empurrão para cima ou empurrão para baixo já está equilibrado é uma congestão então um novo dia de equilíbrio não quer dizer nada tá então não é para olhar esse aqui era para olhar muito bem esse aqui foi para cima e olhar este aqui foi para baixo Leandro e este 2G mais gordinho quase o spinning top não funcionou né não é questão de funcionar ou de não funcionar é questão de ter a confirmação quando a gente olha este candle aqui ele não perdeu a mínima então não era para ter feito nada você monitora a mínima aí faz um 2G e perde a mínima aí confirmou na queda este 2G não rompeu a máxima deixa cair então a confirmação também é muito importante queda martelo quebrando a máxima de 1,2G então são dois padrões consecutivos reforçando a reversão ah mas tem cabelinho esse martelo exatamente e o que eu falei para vocês do cabelinho não tem problema o importante é longo o pavio nem se esse martelo fosse vermelho eu ainda iria ter validado essa reversão com esse martelo rompendo a máxima então tem cabelinho ou a cor ao contrário porque aqui é para subir quem dá o verde ok podia ser vermelho o importante é o vai e volta do pavio isso é o mais importante dois conceitos não muito comentados um eu não utilizo e o outro eu utilizo o primeiro eu não utilizo que é o inside bar na época que utilizavam mais gráfico de barras eu vejo muito em artigos em inglês e livros em inglês até eu abstrair essa tela de um artigo em inglês então muitos aliás no final no glossário vai ter muita bibliografia indicações de livros de filmes exatamente tinha alguma outra indicação depois eu checo mas é um glossário completo novo só para os alunos com dicas de filmes e livros o inside bar que virou inside candle porque hoje o candle é mais popular é muito semelhante a qual padrão de reversão valendo ao padrão de harami a mulher grávida então essa diminuição de volatilidade que é o harami tem uma corrente uma escola da análise técnica que adoram ter o setup inside bar que derivou por inside candle nada mais é nada mais é que depois de uma sequência monitorar depois de uma sequência de queda de alta monitorar aí a mínima e a máxima de um grande candle depois que teve um candle menor por dentro e aí operar a quebra dessa fronteira é a técnica de inside bar que agora a gente chama de inside candle então você tem uma sequência aí você vê pós a sequência a diminuição da volatilidade com candle menor de cor contrária que é o setup do inside bar e aí você opera no rompimento a premissa é depois de uma movimentação de alta ou de queda e um equilíbrio com diminuição de volatilidade já com o candle menor em direção contrária delimita aí a fronteira e opera no rompimento da reversão utilizando aí máximas e mínimas do candle maior que foi o último da sequência então você vê aqui uma diminuição da volatilidade e tentativa de reversão na queda um, dois, três a gente vê aqui um pequeno corpo né um pequeno corpo dentro do candle anterior e rompendo a máxima aqui do padrão rompendo aqui a máxima aqui do padrão respeitando aqui mínima e máxima rompeu máxima e veio pra cima como se fosse aqui um haramicross né aí na alta a gente percebe uma diminuição da volatilidade com esse corpo vermelho deixa eu pôr um zoom corpo vermelho e aí marcaria também delimitaria a mínima aqui e máxima rompeu máxima não reverteu não reverteu você vê aqui um novo inside candle e aí no candle seguinte pra ver se teria o rompimento não rompeu então aqui deu uma compra e aqui por inside candle poderia trazer uma reversão pra venda não deu o gatilho e aqui também não deu o gatilho então é assim que você acompanharia o inside candle uma menor volatilidade delimita e espera o rompimento não é algo que eu utilizo mas como eu estou de forma extensa falando só de candlestick eu tinha que trazer a vocês toda a teoria de inside candle uma outra teoria um pouco mais avançada que poucos comentam mas eu pra quem já me acompanha sabe que eu comento em alguns momentos é o padrão avançado de blending candles que nada mais é que você juntar dois candles se você juntar o engolfo se você juntar o engolfo aqui nós teremos qual candle aqui nós temos abertura fechamento e aí você faz um candle só vamos supor que esses dois dias dia 1 dia 2 você quer transformar num único dia pegando aqui o engolfo tá esse engolfo então pegando esse engolfo o candle verde fechou aqui em cima o candle vermelho abriu mais acima ainda e fechou lá embaixo então ele fechou aqui a abertura do primeiro dia foi aqui então você tem aqui este padrão então você soma dois candles né se eu somar lá aquele dia do engolfo deixa eu pegar cheguei eu vou somar nesses dois dias então vamos lá dia 1 fez isso dia 2 fez isso aqui tá mais fácil eu somar né vamos fazer aqui a soma desse dia 2 com dia 3 abriu aqui fechou aqui em cima então a soma tá aqui o conceito de blending candles é justamente isso se eu somar estes dois candles se eu somo estes dois candles eu tenho esse candle gigante que engolfaria este então quando eu apresentei a vocês estes fundos de engolfo 1 2 3 e 4 ou engolfo 2 de primeira você não enxerga mas no conceito avançado de blending candles você enxerga e eu não desperdiçaria não senhor não senhora não não desperdiçaria tá ok combinado deixa eu ver alguns exemplos ah já estava aqui na tela seguinte eu não consigo decorar esse material pessoal são milhares de slides e a gente tem cerca de 50 horas de conteúdo tá no passado tinha pouca coisa no youtube não não dava muito tempo não de cada assunto e agora você vê que só de aula 6 devemos ter aí mais de 4 a 5 horas pelo menos só esse módulo da aula 6 na aula 7 a gente vai aumentar porque eu vou falar de todas as formações gráficas e teremos muito conteúdo de indicadores vamos seguir aqui com mais exemplos de blending candles então você soma aqui uma sequência e isso é o conceito de blending candles tanto em alta tanto em queda olha aqui somas de candles formando aí matelos matelo invertido você some e subtrai você encontra aí alguns padrões que te dão uma visão melhor do todo daquela sequência dos últimos dias aqui por exemplo nós temos no dia de fundo verde abertura aqui e no dia seguinte o fechamento aqui se eu somar se eu somar esses dois dias o que que nós temos o engolfo então se você está acompanhando você viu esse dia verde no dia seguinte verde soma belo engolfo olha que linda reversão linda reversão aqui no Ibovespa alguns meses atrás tivemos um blending candle de engolfo que realmente mostrou força comprador e o mercado explodiu então eu somei este dia com este dia e aí a gente encontra o engolfo o engolfo é o mais fácil de perceber com a soma dos candles então somando aqui os candles vamos ver alguns exemplos que eu separei que chamam a atenção aqui em Marfrig lindo fundo lindo fundo com um Harami então fez aqui a mulher grávida do Harami um aspecto que eu queria destacar deste slide é que quando tem a formação da mulher grávida o segundo quento que é a criancinha na barriga da mãe se tiver um longo pavio melhor ainda melhor ainda que dá um aspecto que vai e volta então quando a barriga da mãe tiver um longo pavio ele ainda potencializa o padrão de reversão podem anotar não tem como passar despercebido uma linda alta aqui também uma linda alta aqui também esse doji não perdeu a mínima deixa subir esse outro doji não perdeu a mínima deixa subir já está esticado faz quase um spinning top e aqui vamos ver se você acerta a aula não está ao vivo não você vai pensar com você mesmo mas eu acredito que você tenha acertado parabéns se você acertou lindo engolfo rompendo o mínima que derreteu tá que derreteu esse martelo espetacular pessoal esse martelo eu não me esqueço foi em 2007 antes da crise subprime lição de casa vai procurar esse martelo tá lição de casa por gentileza procura esse martelo esse martelo apresentou uma queda de cerca de 8% devolvendo praticamente tudo foi um pavio bem extenso um pavio enorme você percebeu uma ação caindo 7, 8, 9% depois de uma sequência de dias consecutivos em queda e num outro dia ela tá caindo forte e ela devolve quase tudo mesmo fechando ainda negativa essa retomada ela é brilhante e é algo que a gente não pode desperdiçar jamais jamais aqui eu também vejo praticamente um martelo ah mas tem um pouquinho de cabelinho não olha o cabelinho olha o pavio olha que pavio absurdo olha que engolfo gigante aqui né porque aqui não dá nem pra ver quase muito a cor do corpo apesar de ser positiva tô vendo aqui que foi um candle positivo e no dia seguinte abriu com gap logo envolveu e o ativo aqui via varejo explodiu você teria pego esse candle com longo pavio e esse padrão envolvente seguinte você teria pego num fundo e a ação em poucas semanas dobrou de preço em poucas semanas saiu de 6,5% para 11% aqui um lindo engolfo nem sempre ele já explode então engolfou descansou ficou bem distante da mínima do engolfo então um movimento de descanso confortável e aí explodiu deixa eu mostrar aqui um novo exemplo a gente teve aqui o início de uma tentativa de alta tava meio de lado e já fez um martelo que se considerar que já tá em alta esse martelo muda de nome para o enforcado perdeu mínima? não o que você faz? nada deixa subir então um alerta aqui que muita gente se assusta com qualquer padrão mesmo sem ter tido a confirmação aqui um outro aspecto pra chamar a atenção de vocês vamos ver se vocês conseguem identificar o que nós tivemos aqui depois desta queda nós tivemos um martelo um belo de um martelo pessoal no dia seguinte a máxima foi muito próxima a máxima do martelo então a gente teve máxima aqui de um dia no patamar da máxima do dia anterior então deixa eu até destacar aqui olha lá máxima com máxima estão vendo? e a confirmação é quebra da máxima pô Leandro eu tinha um martelo queria comprar você vê que não confirmou o que que eu faço? eu ainda esperaria o dia seguinte então tivemos uma confirmação tardia de um dia mas que não descaracteriza em nada o padrão de reversão então é um conceito na minha opinião que muitos não pararam para pensar e na minha opinião do ponto de vista empírico porque eu já testei muitos gráficos por mais de 20 anos então eu falo a vocês com argumentação empírica de observação então faz um martelo bonito vem de um movimento que pode reverter não confirmou poderá ainda confirmar no dia seguinte e olha como confirmou e explodiu então se confirmar em sessão posterior não tem problema tá? não tem problema ainda é válido sim bom eu consegui apresentar a vocês tudo que eu queria na sequência seguindo nosso cronograma teremos na aula 7 formações gráficas com o ranking das formações e os percentuais de estatísticos no mercado brasileiro que eu fiz osciladores indicadores divergências tudo que eu for ensinar na aula 7 a gente vai da sequência da aula 8 e aí a gente entra em alguns indicadores mais avançados que eu adaptei que é o Keltner que é o TPV vamos falar muito de GAPS de Fibonacci e um ou outro estudo a mais eu vou encaixando esses aqui são os tópicos principais combinado pessoal? se por acaso você pulou alguma parte de novo vale eu reforçar não faça isso volte e veja tudo na sequência porque um ponto complementa o outro e mesmo em alguns conceitos que você acha que já sabe e não duvido disso mas eu quero que vocês também vejam pela minha visão pela minha abordagem porque tudo que eu ensinei na aula 6 eu vou utilizar muito na aula 7 e também eu vou utilizar muito na aula 9 de setups combinado pessoal? um grande abraço e até a sequência do nosso treinamento valeu